Gente, nem sei por onde começar aqui, agora eu vou contar pra vocês umas fofoca. Esse vídeo vai ser vídeo só de fofoca, já vou avisando pra vocês. Então hoje a gente vai falar sobre o francês errado que a gente vê por aí. Ou seja, vocês estudantes de francês, vocês já devem ter visto por aí que o povo gosta muito de escrever as coisas em francês. Mas muitas vezes as pessoas não têm a noção se aquilo tá correto ou não na língua francesa. Ou as pessoas estão mais preocupadas em fazer com que aquilo se pareça francês do que que aquilo seja mesmo francês. Se você já viu alguma coisa assim, manda pra mim, tá? Eu vou ficar bem feliz de receber as coisinhas erradas que vocês acharam por aí. E aí eu posso mostrar em um próximo vídeo. Você manda pra mim no feira.coctel.com E eu vou começar então falando com coisas que eu encontrei por aí que é supostamente francês, mas que está errado. Como eu sou de Curitiba, eu vou começar com uma coisa que eu vi por lá. É isso aí. Então em Curitiba existe uma panificadora, confeitaria, algo assim, que se chama Cœur doce. Cœur doce, ou seja, coração doce. Beleza. Cœur é coração e doce, sim, é doce. Mas qual que é o problema então se Cœur é mesmo coração e doce é mesmo doce? A palavra doce em francês, diferentemente do português, vai ter a versão masculina e a versão feminina. Então enquanto em português a gente só tem uma palavra, a gente tem a palavra doce, em francês a gente tem a versão masculina que é do, e a versão feminina que é doce. Ou seja, coração é masculino. Se você quer dizer coração doce em francês, logicamente a gente vai dizer Cœur doce, e não Cœur doce, certo? Mas isso a gente consegue entender porque a palavra doce é até mais perto da palavra doce em português do que a palavra do. Então fica mais fácil das pessoas entenderem o que eles estão se referindo em francês, que é a palavra doce. Mas, tá errado, tá? Então Cœur doce não existe, Cœur doce. Outro dia eu estava passeando no shopping, fui até as lojas americanas dar uma olhada no que tinha na promoção, na parte de promoção, e aí eu encontro uma coisa que me deixou muito chocada. Então eu vou mostrar pra vocês, essa é a foto que eu tirei no dia já faz um tempinho, e eu não consigo entender como que isso pode acontecer. Porque um erro, muitas vezes os erros fazem sentido, você tá buscando uma outra coisa. Ali, eu não entendi nada. É um CD de música, um DVD de música. Então eles estavam querendo fazer referência a uma das músicas que tinha incluído lá. Então ali eles estão querendo falar sobre a música Je t'aime, moi non plus, do Serge Gansbourg. Essa música é bem famosona, tá? Das músicas românticas, eu tenho certeza que você conhece. Talvez você não conheça o título, mas se a gente tocar um pedacinho dela aqui, você vai conhecer. Je t'aime, je t'aime. Ah, conhece, né? Então, essa música fez muito sucesso lá na década de 60, e é, o título dela então é Je t'aime, moi non plus. Então, eu te amo, je t'aime, e a continuação, moi non plus, significa eu também não. E por que que o título da música é assim, eu te amo, e a resposta é eu também não? É uma ironia. Um dia eu ainda vou falar sobre essa música, porque tem muita coisa pra falar sobre ela, mas, olha lá, o que que eu encontrei na capa do CD, o Je t'aime. A gente tem o apóstrofo deslocado, lembrando que a gente vai usar o apóstrofo em francês quando a gente tira uma vogal, tá? Então, Je t'aime seria Je, eu, Tu, T, M, tá? Então, Tu, M, a gente tem o encontro de duas vogais ali na pronúncia, Tu e M. E por isso, em francês, a gente acaba juntando tudo e o E cair. E pra simbolizar esse E saindo dali, a gente não pronuncia ele, ele vira só um apóstrofo. E ali, aquele apóstrofo deslocadão ali, e o termo, tudo junto, já começa aí. Ih, depois piora, gente. Mon, en, plus. Isso não quer dizer nada, ça ne veut rien dire en français. E eu fico me perguntando como que as pessoas fazem isso, se você copiou errado de algum lugar, eu não sei, porque é o nome da música, sabe? Você copia de algum lugar, não sei. Então, mon, en, plus. Mon significa meu, não tem nada a ver, não tem meu na música. É moi, eu, não mon. On, on significa a gente. Não, não tem nada de on. É non. E, plus, sim, continua ali, mas fez com que a frase perdesse completamente o sentido. E fez com que eu desse um pouco de risada. Não sei, gente. Não sei o que falar disso. O que vocês acham? Mas e pra não dizer que isso só acontece no Brasil? Não, isso acontece em todo lugar. Então, esses dias, não faz muito tempo. Eu fui a um restaurante, aqui em Dublin, e, claro, chegou a melhor hora quando eu perdi o cardápio para ver as sobremesas. E aí tinha uma lista lá de coisas, até que eu me deparo com isto. Esta imagem que vocês estão vendo, que, logicamente, todo mundo que vê, você entende o que a pessoa tá querendo fazer referência, né? A pessoa quis dizer, gato, tá ali na parte de sobremesas, só que eles esqueceram uma letra. Esqueceram a letra A, o que muda a pronúncia e muda também o significado. Sinceramente, isso não seria assim tão hilário se a palavra não mudasse de significado, seria apenas um errinho. Mas, se a gente tira... Se a gente tira o A da palavra gato, o A final, a palavra se transforma em gato. E gato não tem nada a ver com sobremesa, não é uma coisa muito boa. Gato é o que a gente fala de uma pessoa velha, senil e gaga. E, claro, quando eu estava lá nesse restaurante, aí, depois da risada que eu dei, eu resolvi pedir mesmo essa sobremesa pra ver o que vinha. Vai que era uma coisa diferente, mas não realmente. Eles estavam se referindo a um bolo. Chegou um bolo, ele tava muito bom, sem problema nenhum, além de gostoso. O cardápio fez com que eu me divertisse também. Gente, eu não tô querendo ser maldosa, mas acontece que quando a gente fala francês e a gente vê essas coisas por aí, não tem muito como se segurar. Se vocês encontraram já alguma coisa, assim, tira uma foto e manda pra mim. Manda pro feira.com.com, que eu vou ficar bem feliz de dividir com vocês aqui e mostrar as coisas erradas e por que elas estão erradas. Eu sou a Fernanda e vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F com vocês. Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!